És a minha vida inteira Nessa marra, tua guitarra tem alma nua Quero-te sempre, só meu Para mim és céu da minha rua Quero-te sempre, só meu Para mim és céu da minha rua O chapéu de aba direita A calça estreita, bem ajustada O teu ar afadistado São bem o fado, fado e mais nada Não sabes o que é ter medo Tens um segredo de um só sentir Sabes enfrentar um toiro E o sol é loiro para te cobrir Sabes enfrentar um toiro E o sol é loiro para te cobrir Queira ou não queira na vida Andei perdida para te encontrar Mas o fado que faltava Que eu não cantava e queria cantar Vivemos sempre um desejo Na boca um beijo para depois Vida é presente e passado E o próprio fado somos nós dois Vida é presente e passado E o próprio fado somos nós dois Vida é presente e passado Vivemos sempre um desejo Presente e passado E o próprio fado somos nós dois E o próprio fado somos nós dois E o próprio fado somos nós dois